Do porquê ir à feira, né? Porquê ir à feira? Pra você tá sempre se atualizando, sempre sabendo o que que tá na ponta, no topo da tendência mundial. Então, o que que acontece comigo? Como eu fazia as coleções, né, dos meus clientes, eles pediam pra que eu fosse pra lá, me patrocinavam a viagem, né, claro, pra buscar as tendências do que que o mercado internacional tava lançando. Quais eram as cores, né, quais eram os temas que estavam, assim, dando ibope naquele momento, o que que tinha a ver, né, com a nossa realidade, com o nosso mercado, porque também não basta você ir lá fora e achar que você vai trazer o que é tendência lá fora e que vai funcionar aqui. Nem sempre isso acontece. A agência que me representa nos Estados Unidos, eles queriam que eu fizesse uma linha totalmente tropical, né, e porque eles acreditavam que isso daí ia explodir num futuro próximo. E realmente aconteceu, explodiu mesmo, né, essa coisa da tropicalidade, e a gente teve logo na sequência aí eventos aqui no Brasil marcantes, né, Olimpíadas, Copa do Mundo e tal, e isso eu acredito que acaba influenciando na arte, né, no dia a dia das pessoas, portanto, naquilo que elas gostam de vestir, naquilo que elas gostam de pintar, naquilo que elas gostam de colocar nas suas casas. Tudo isso faz com que a gente compreenda melhor o que que é uma tendência de mercado.